O quarto ano que eu venho nesse evento, é um evento que marco na minha agenda todo ano para vir, porque eu acho que é um evento que é muito importante para trazer para a gente as informações do que está acontecendo no setor, quais são as perspectivas no Brasil e no mundo para o setor de açúcar e álcool. Me parece que o setor, apesar de ainda estar passando por dificuldades, me parece que a gente está em um ponto de inflexão, ou seja, as perspectivas daqui para frente me parecem melhores, dado que várias atitudes, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas, foram tomadas para a gente ver um cenário de melhora das perspectivas daqui para frente. A gente consegue ver diferentes opiniões, diferentes temas, a apresentação sobre a América Central hoje foi bastante interessante para trazer uma visão de um setor, de uma região que está crescendo muito a produção e que, em geral, a gente não tem muito acesso à informação. Então, acho que esse debate, juntando gente do mundo inteiro, pessoas da Índia, da Colômbia, dos Estados Unidos, Brasil, acho que isso é bastante valioso para o nosso trabalho como analista, para ver quais são as tendências e cenários e projetar daqui para os próximos anos. Obrigado.